Hoje eu vou testar Kikijutsu de 1 real versus Kikijutsu de 10 mil reais E assim descobrir qual deles é mais eficiente com os caçadores de Onis Mas e aí, qual você acha que é realmente o mais forte? Ok, eu tô aqui de volta, mas dessa vez eu sou um Oni É, eu andei trocando ideias com o Mestre Muzan E agora o meu objetivo é me tornar o Oni mais forte Possivelmente o novo Demon King também Mas o problema disso tudo é o que? O Muzan só me deu dois sangues E isso não é o suficiente pra me tornar o Oni forte Então por isso, eu vou voltar naquela lojinha Porque eu fiquei sabendo que agora eles estão vendendo Kikijutsu O único problema é que eu não tenho dinheiro Então se eu aceitar o sangue como pagamento, pra mim já tá ótimo Vamos lá então Mano, não é mesmo que realmente tem uma lojinha de Kikijutsu? Olá, boa noite Olá, boa noite Olha, fiquei sabendo que você tá vendendo Kikijutsu, é verdade isso? Sim, isso mesmo, é o mesmo Kikijutsu Ah, que interessante Olha só, eu não tenho muito dinheiro e eu tô vendo que o negócio ali é muito caro Na real eu não tenho nada de dinheiro O que eu tenho é apenas um sangue do Muzan Isso serve como dinheiro? Um sangue de Muzan é equivalente a 1 real É, então significa que eu vou ter que comprar um Kikijutsu muito barato Mas tudo bem, toma aqui o sangue Ó, o seu dinheiro O Kikijutsu que eu quero é aquele lá do fundo que parece um fogo É esse aqui? É esse aí mesmo que eu quero Aqui está o seu Kikijutsu Ah, muito obrigado Cara, esse Kikijutsu aqui é bom? Sim, ele é um dos melhores Aham, é 1 real é o dos melhores, confia Ó, muito obrigado, aí provavelmente eu volto depois, tudo bem? Tudo bem Tchau, vou embora Beleza, a gente já tem agora um Kikijutsu Ele disse que é um Kikijutsu bom E no caso esse aqui é o Kikijutsu da Nezuko Se é bom ou não sei, mas que pelo menos ele corta a geração de Oni Isso é verdade Só que a parada é o seguinte Eu vou ter que conversar com o Mestre Muzan Pra ver se ele me dá alguma missão Pra eu poder ir atrás de Caçadoras de Onis Assim conseguir upar Se eu conseguir virar rank lower Ele vai me dar mais sangue de Oni E eu poder voltar aqui na lojinha E comprar mais Kikijutsu Ah, eu quero muito isso, valeu? Então vamos lá falar com o Mestre Muzan É o seguinte, Mestre Eu tô criando algumas missões Pra eu poder me tornar o Lua Inferior Derrote Caçadoras de Onis E aí eu te darei mais sangue Tudo bem, então significa que eu vou ter que ir atrás de derrotar Caçadoras de Onis Não é uma missão muito difícil Mas também não é uma missão muito fácil Mas no fim, vamos lá, let's go Cara, eu fiquei sabendo que tem um grupo de Caçadores de Onis bem aqui E a gente pode basicamente derrotar eles Pra poder evoluir nosso rank E é claro, o Mestre Muzan dá mais sangue pra gente Eu consegui bastante humano pra eu conseguir devorar E ficar mais forte Então significa que o que falta agora É apenas derrotar Caçadores de Onis Pra eu conseguir evoluir aqui no mod E assim impressionar o Mestre Muzan Vamos lá então Ok, demorou um tempinho Mas finalmente eu consegui encontrar o grupo de Caçadores de Onis E agora falta apenas derrotá-los Ah, isso aqui vai ser muito bom Vambora! Toma todo mundo na cabeça Toma, toma todo Kekijutsu Ih, eles têm respiração Meu Deus E eu cortei a minha Mano, esses Caçadores aqui são bem fraquinhos, velho Eles nem dão tanto dano assim E eu tô me saindo muito bem Até mesmo usando esse Kekijutsu Que corta a minha regiência Eu não entendo como esse Kekijutsu funciona A parte é que eles são fracos Então é de boa Mas deixa eu comer os humanos aqui também Senão eu vou acabar me lascando Kekijutsu? Não, eu uso a espada do cara que dropou, hein Não Vai Vou acabar com vocês Eu vou acabar com todos vocês Ah não, a regiência deles tá sendo cortada Porque eu encantei a espada deles Eu sou muito burro Eu acho que eu sou o pior unido à face da terra É, mas caçadores que estão se atacando também São meio burrinhos, né Tá, eu vou acabar com eles de uma vez Porque se quiser se estendeu demais Sinceramente Eu já tô meio cansado Ih, vamos acabar com todos eles E acabou Pronto Vai de arrasta Vai de arrasta E também vai de arrasta pra cima E cara, conseguimos evoluir para Lower 6 Isso é muito bom O problema é que infelizmente Isso aí não é o suficiente O mestre Muzan quer que eles derrotem muitos caçadores de onis Então eu vou ter que encontrar outro grupo de caçadores Então, vamos lá Eu não sei definir se isso aqui é bom ou ruim Mas a gente conseguiu encontrar mais um grupo de caçadores de onis O que tá acontecendo por aqui? Porque tem tanto caçador Bom, no fim isso não importa Porque eu vou derrotar todos eles sozinho Vamos lá Caçadores, lutem comigo Eita, pega um monte de respiração dessa vez Tá, um negócio aqui pode ser mais complicado do que eu achei que ia ser E tem mais caçadores vindo pra essa região também Talvez eu não vou cortar minha regeneração Porque eu não vou utilizar aquele Kikijutsu De um real que aquele vendedor sacana me vendeu Ele me enganou Mas já evolui pra Lower 5 E eu sinto que o meu poder tá cada vez mais forte Então no fim ele vai tentar a diferença porque Mais onis acabaram de ser derrotados por mim Então, olha, foi de raça pra cima Já sou Lower 4 E tem mais um caçador aqui no cantinho Vamos derrotar ele de uma vez Mano, acho que tem um golpe fatal nele aqui que ele sentiu Ele sentiu Nossa, esses caras são bem mais fracos do que eu achei que eles seriam, hein, velho Eles são muito fraquinhos Vamos derrotar mais esse aqui também E é isso Cara, eu tô um pouquinho escondido aqui Mas olha ali o que acabou de aparecer É o Kamanuê Se eu conseguir derrotar ele Eu posso pegar o Kikijutsu Eu já tô acima do rank dele Mas a questão nem é essa Se eu conseguir pegar o Kikijutsu dele E absorver aquele Oni Eu vou ficar mais forte É assim, o Mestre Muzan É... Tá, eu acho que ele ouviu a gente Porque ele tá nos atacando Meu Deus, Kamanuê Tá, vamos acabar com ele aqui de uma vez Porque esse Oni aqui não vai nem andar a gente Mano, será que o Kikijutsu daquela... Daquele... Oh, o Kikijutsu dele foi útil Tá, o Kikijutsu dele pode ter sido útil agora Nesse momento Eu vou comer aqui meus humanos Enquanto isso eu vou derrotar o Kamanuê Kikijutsu Ah, vamos derrotar o Kamanuê Nossa, o Kamanuê é muito fraco, velho Meu Deus, isso não vai adiantar, Kamanuê Eu sou mais forte que isso Ai, Kikijutsu Eu chego perto e consigo derrotar ele Aí também você acabou com as suas expectativas, né? Porque agora a sua generação foi cortada Você está queimando Pelo vez que o Kikijutsu Que eu achou que não ia ser útil Acabou sendo mais útil do que eu imaginava Lá, vamos acabar com o Kamanuê E ele já vai ser derrotado agora É, ele dropou o sangue Mas ele não deu o Kikijutsu É, eu acho que talvez só demos um pouquinho de azar Mas pelo menos Ele dropou um sangue E o botão nova vai ficar mais forte, é óbvio Mas agora, vamos voltar lá pro Mestre Muzan E pegar a nossa recompensa Mestre Muzan, derrotei muitos caçadores de Onis E consegui evoluir pro rank de Lua Inferior 4 Muito bem Mas você ainda está muito fraco Eu vou te dar mais sangue Você precisa ficar mais forte Pra você conseguir finalmente derrotar um Hashira Ah, muito obrigado Mestre Muzan Nossa, eu não acredito Ele nos deu basicamente um pack de sangue Mano, daria pra eu comprar muito Kikijutsu Porém Eu acho que eu tenho que ficar mais forte mesmo Então eu vou tomar esses 32 sangues aqui Pra que assim eu consiga fortalecer o meu poder Porque se eu ficar mais forte E tiver Kikijutsu na minha altura Eu vou conseguir possivelmente derrotar um Hashira Eu ainda sou um Lua Inferior Então eu não sou capaz de derrotar um Hashira Mas quando eu me tornar um Superior Ah, isso aqui tudo vai mudar Vamos voltar na lojinha E vamos pegar um novo Kikijutsu Oh, seu desgraçado Esse Kikijutsu é uma merda pra usar contra caçador Eu disse que é o melhor Mas é o melhor dos baratos Mas não funcionou contra caçador Só funcionou contra o Kamanoe Depois que eu meio que absorvi ele Infelizmente eu não posso fazer nada Tenha uma boa noite Tá bom, né? Ele tem um ótimo ponto na realidade Mas tudo bem É o seguinte Eu evoluí pra Lua Inferior 4 Então você me respeite Porque eu sou bem mais forte do que você Falado Tudo bem, tudo bem Eu voltei aqui porque Eu tenho agora 32 sangues Sim, eu consegui 32 sangues do Musa E eu quero saber o quanto isso aqui vai me dar De dinheiro pra comprar um Kikijutsu Tá bom então Vamos fazer assim? Já que você é o Inferior 4 Sim Eu peço 32 e vou te dar 100 reais Então eu vou ganhar uma promoçãozinha Sim, você vai ganhar um bônus Ah, você tem um bom papo Toma o meu sangue aí pra você, ó Pode pegar Ih, já me lança um Kikijutsu novo Qual que você vai querer? Ah... Qual que você me recomendaria? O segundo da terceira fileira Ah, entendi Então pode ser então Ó, você tem aquele Kikijutsu Pega lá pra mim Peguei aqui então Agora eu irei te dar o seu Kikijutsu Pega aí Ah, muito obrigado Ó, esse Kikijutsu aqui é bom, né? Você me enganou uma vez Não vai me enganar de novo não É o melhor do preço dele Você não está me passando a perna Mas tudo bem Ó, muito obrigado e... Tá, velho Espero que ele não tenha me passando a perna Porque esse Kikijutsu aqui Não parece ser bom não, hein? Não sei, não sei, não sei Vamos testar aquele direitinho E vamos usar ele Algum caçador um pouco mais forte Porque aqueles lá Eram muito fraquinhos Não tinha como testar nada Vamos ver se eles encontram Um Gunhashira Parece que consegui finalmente derrotar E talvez virar um Lua Superior Tá, eu me escondi aqui Porque tem um caçador ali Que ele parece ser forte Esse lugar aqui tem Bastante caçador de Oni Eu acredito que aquele caçador Deve ser de nível Hashira Aí eu não sei Vamos ter que testar Ih, ele está fugindo Vamos rápido Vamos pegar ele, vamos Tá, vou testar finalmente Esse Kikijutsu que aquele cara me deu Eita, pega Esse cara aqui é poderoso Vamos lá Kikijutsu Eita, pega Esse Kikijutsu Esse aqui é bom Esse aqui é do bom Vamos lá Ah, morreu? Tá, eu tenho certeza Que aquele cara não era um Hashira Porque senão ele não teria morrido Tão fácil assim Ai, meu Deus do céu Vamos ter que encontrar um Hashira Meu Deus Vamos lá então Mano, tem alguém aqui embaixo Esse cara aqui com certeza É um Hashira Eu não tenho dúvidas Então por isso Eu já vou chegar aqui Usando meu Kikijutsu É, esse cara Eu vou fazer um Hashira Ele é bem forte Meu Deus, vamos escapar um pouquinho Porque se deixar esse mano aqui Manda a gente muito fácil, velho Você não irá me exterminar Olha Esse Kikijutsu aqui é bom, velho Tá, vamos acabar logo Com ele aqui de uma vez Esse aqui não é tão oficiente Quanto eu achei que seria E na real Se continuar assim Vamos acabar perdendo pra ele Eita, pega Esse aqui é bom Tá, eu vou usar de maneira defensiva Ele rebateu cada coisa Que ele tava fazendo Ah, agora eu fiquei bom Ah, eita, pega Ah, ele vai matar Ele vai matar Meu Deus Era só isso então? Ah, ele é realmente um Hashira Eu matei o Hashira das chamas Caraca, velho E graças a isso Eu consegui evoluir Pra lua superior 6 Cara, eu tô tipo Muito, muito forte agora Mas a questão é Se eu conseguir evoluir Pra esse rank Eu tô nesse nível Então significa que Dak e Giltaro Precisam ser eliminados Então eu vou ter que ir atrás dos dois O mais rápido possível Eu recebi uma pista Que eles estão por essa região aqui Então a parada é o seguinte Eu vou ter que encontrar eles E derrotá-los E obviamente Eu vou absorver os dois Let's go Dak e Giltaro Eu desafio vocês Pra um duelo de sangue Eu quero tomar o lugar de vocês Tá, Dak já tá me atacando aqui E vamos pra cima dela com tudo Você é fraca, Dak Você é fraca Ela é bem fraquinha Ela só dá uns testezinhos Meio bucha E cadê o Giltaro Salve, Giltaro Agora a batalha é boa Vai finalmente começar Já cortei Dak já foi de raça pra cima Falta você agora, Giltaro Tá, os dois estão me atacando Eu vou usar o meu Kikijutsu pra me defender Ai, o Giltaro tira vida, mano A Dak é fraquinha Mas o Giltaro já não é tão fraco assim não E, ah, pra que que eu vou elogiar, né? Pra que que eu vou elogiar? Então é isso Pegamos o lugar da Dak e do Giltaro Eles também não deram o Kikijutsu Mas eles foram absorvidos Me tornando agora bem mais forte E é claro Eu consegui mais sangue de Oni Então vamos tomar eles aqui E é isso O que falta agora é conversar com o Mestre Muzan Ai, ele vai ficar muito orgulhoso de mim Mestre Muzan Trago boas notícias Finalmente eu evoluí E agora eu me tornei um Lua Superior E não só isso Como eu também consegui Derrotar um Hashira O Hashira das Chamas Muito bem Você é mais útil do que eu pensava que seria Você receberá uma recompensa por isso Mas agora como você é um Lua Superior Você tem uma nova missão Encontrar o Lírio da Aranha Azul O Lírio da Aranha Azul? Mas o que que é isso? Não te interessa Caraca, velho Contudo, não pare de caçar Hashiras Essas missões aí é meio complicadas Mas tudo bem Eu posso entrar atrás dos Hashiras Já é um começo Contudo, aqui está a sua recompensa Ah, muito obrigado, Sr. Muzan Muito, muito obrigado Eu vou indo nessa Tá, o Mestre Muzan deu muito mais sangue Do que ele tinha dado antes pra gente E significa que agora ele confia muito em nós Eu vou tomar esses 32 sangues de novo Pra ficar mais forte E eu vou usar os outros 64 Pra conseguir um novo Kikijutsu lá com o Vendedor Ai, será que ele vai me dar alguma coisa? E cara, eu me senti muito mais forte Mano, eu tô me sentindo cada vez mais forte O meu nível de poder subiu muito Vamos voltar lá pra vila Pra conversar com o Vendedor E o Vendedor Voltei aqui E dessa vez eu vou comprar mais um novo Kikijutsu E eu vi que você não me passou a pena Já que meio que tipo Eu era um Lua Inferior 4 E você era apenas um Onizinho rebaixado E agora É o seguinte Me respeite ainda mais Porque eu sou um Lua Superior 6 Eu nunca te enganaria Mas tudo bem É o seguinte Dessa vez eu trago o dobro do que eu trouxe antes Eu trago pra você Um pack de sangue de Muzan E quanto que isso vale? Olha, como você agora é Superior 6, certo? Correto Em vez de ser 64 Como normalmente Vai valer mil reais Ah, então o 64 sangue do Muzan Vai valer mil reais pra mim Exatamente Haha, o bagulho aqui tá inflação, hein? Toma aqui o sangue do Muzan E me dá o meu Kikijutsu Tá, mas qual Kikijutsu você quer? Pode me lançar o primeiro Que é o Demon King Que eu já sei Tá, vou pegar aqui pra você Toma aqui o seu Kikijutsu Ah, muito obrigado Nossa Agora eu tenho o Kikijutsu do Demon King Isso aqui vai ser muito bom pra eu conseguir utilizar Talvez eu volte aí depois Mas tchau Volta com mais dinheiro Esse cara quer me extorquir, é? Tá, agora a gente tem o Kikijutsu Que custa mil reais Essa parada aqui é bem cara Então eu espero que valha a pena Mano, eu simplesmente deixei de pegar o Kikijutsu do Kokushibo Pra pegar esse daqui E o meu objetivo com ele É evoluir pra Lua Superior 1 Então Vamos atrás de caçar Mais Hashiras E é claro Derrotar o Kokushibo Porque ele agora também é meu alvo Vambora Chegamos aqui E agora eu quero testar os Kikijutsu do Demon King Se ele é realmente forte Ou se ele não... Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ah, é assim que tu vai ser? É assim que vai ser? É, é assim que vai ser? Toma então o Feneno pra você Ai, ele tá me esque... Meu Deus, que brisa é essa? Nossa, o Sanemi Eu esqueci que ele... Um sangue raro Muitiro, foge também não Vem pra cá, vem pra Lua também Lute comigo, seus carinhas ruins Tô perdendo tipo muita vida, cara Mas a questão é Nossa Agora você tá um pouquinho lascado nessa Anemi Vamos eliminar você primeiro E por último Vai ser você Muitiro Tokito Ah, vamos esse não? Toma o Kikijutsu Ele cortou minha geração Cara abusado Morreu também E assim a gente finalmente conseguiu evoluir pra Lua Superior 3 É, isso aqui tá bem fácil, hein Isso aqui tá realmente muito fácil Usando esses Kikijutsu Esse aqui de mil reais é muito bom Eu quero ver como é que vai ser aquele Kikijutsu Que custa basicamente 10 mil reais Aquele deve ser muito apelão Eu quero muito testar ele Mas pra isso eu preciso derrotar mais Hashiras Pra que eu consiga virar Lua Superior 1 Então pra isso eu preciso procurar mais Hashiras Vamos lá Mano, eu não sei o que tá acontecendo aqui Mas tem alguns caçadores e uma Oni E no caso essa Oni é Nezuko Se a gente conseguir absorver ela Vamos ficar imunes ao Sol E isso é ótimo Então eu vou aproveitar isso E vou usar a Nezuko Pra conseguir essa conquista Let's go Primeiramente vamos reunir todos eles aqui Tanjiro Inosuke Zenitsu Venham todos aqui Fiquem bem pertinho de mim Fiquem bem pertinho aqui Tá, precisamos botar todos eles perto da gente Isso é claro Inclui também a Nezuko Porque agora Vamos botar todos eles pertinho da gente Vem aqui pro ladinho da Nezuko E utilizar o nosso Kikijutsu A gente finalmente conquistou o Sol Isso é ótimo Ai como eu amo esse Kikijutsu Tá, vamos acabar aqui com o Tanjiro Porque esse bichinho aqui também é forte, hein E o Nezuko e Zenitsu já foram de raça pra cima Pelo que eu já entendi Foi só utilizar o meu Kikijutsu Que eles nem tankaram E o Tanjiro também Agora está morto E eu tô ainda mais forte Entre tudo O meu rank não pôr Isso significa que eles três Não eram o suficiente Pra gente conseguir pegar um rank maior De lua superior Então por isso Eu preciso encontrar mais Hashiras Porque eles sim Vão ajudar a gente ao par de rank Tá, acho que demos a sorte grande O Tomioka e também a Koti Estão ali embaixo E eles são Hashiras Então a gente pode basicamente Usar eles pra ficar mais forte E é claro Já vamos começar aqui Utilizando o nosso Kikijutsu É da hora, né Mano, é muito bom Esse poder que a gente utiliza E a Koti já vai de raça pra cima Em exato momento Eliminamos a raça do inseto Isso é ótimo Olá, Tomioka Você não vai citar essa inspiração em mim Mas eu vou citar o meu Kikijutsu em você Vamos eliminar ele aqui logo de uma vez Pra gente conseguir evoluir mais o nosso rank Vem aqui, Tomioka Vem aqui Olha ele lá em cima Agora cai Vai dar uma mãe E ele foi eliminado E agora finalmente a gente conseguiu evoluir Para a Lua Superior 2 Cara, esse aqui ainda não é suficiente Porque o meu objetivo é derrotar o Kokushibo Então eu vou ter que encontrar ele Desafiar ele pra um dólar de sangue E assim tomar o rank dele Bora lá então Ok, eu cheguei aqui no Castelo do Infinito E o Kokushibo já está ali Então significa que a gente vai ter que lutar E decidir quem será o próximo Lua Superior 1 Vamos lá Vamos pra cima dele com tudo E vamos usar nosso outro Kikijutsu nele Pra arrancar a vida dele Vou dar de vida daqui pra poder comer Pra ele ficar mais tranquilo Porque ele é difícil Ele arranca bastante vida Mas a nossa geração ela vai tancar A questão agora é o seguinte Eu quero usar o Kikijutsu da Nesco Pra cortar a geração dele Que nem eu fiz agora E agora utilizar esse Kikijutsu aqui Pra dar dano nele E novamente eu vou utilizar o Kikijutsu do Demon King Logo depois que eu cortar a geração dele de novo Cortei a geração E agora funcionou E agora eu posso simplesmente vir aqui E atacar ele usando essa Esse outro Kikijutsu Vamos lá, vamos lá Desvia aqui um pouco É, você não vai conseguir acertar a gente Com a sua respiração da Lua Pulamos por cima dele E Kikijutsu Parada que tá meio louca rapaziada Tá tudo meio louca aqui Vamos dar aqui o Kokushibo Beleza, estamos ali com o nosso Kikijutsu Ah, ele acertou gente também Ele vai cair Desviamos Tá, e novamente agora Eu vou cortar a geração do Kokushibo É novamente utilizar o meu Kikijutsu Vem cá, Kokushibo Vamos pra cima dele Porque ele não vai poder usar esse aqui Até acabar a forma dele Boa Bota o boneco na outra forma Vamos desviar aqui Que ele vai atacar de perto nesse momento Ih, ataca ele Desvia Corta a geração Ah, eu errei o Kikijutsu Vai, vamos atacar ele aqui agora com tudo E vamos desviar dele Vamos lá Mano, ele é bem difícil de vencer, cara Cortamos a agenda dele Boa, ele não esperava por essa E Kikijutsu E derrotamos o Kokushibo E ele deu o seu Kikijutsu pra gente Isso é ótimo Agora conseguimos utilizar o Kikijutsu do Kokushibo E também a sua respiração da lua Isso aqui é ótimo E agora eu só preciso encontrar o Mestre Muzan Pra conseguir arranjar mais sangue E ficar mais forte ainda Tá, o que eu vou fazer agora? Vou voltar lá no Mestre Muzan E contar as novidades pra ele Porque com certeza ele vai ficar muito orgulhoso E vai me dar mais sangue de Oni E aí eu vou ficar mais forte Pra assim eu completar o meu objetivo Que é conseguir o Kikijutsu Que custa 10 mil reais Ai mano Eu tô muito ansioso Vamos lá Vai, let's go Nakemi, me tira daqui Senhor Muzan Como você está? Se aproxima logo de uma vez Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Então, me conte dos progressos Eu consegui derrotar o Kokushibo E agora eu sou o Lua Superior 1 E também eu eliminei mais 4 Hashiras Mesmo eles tendo uma marca, tá? E eu gostaria de receber mais sangue Pra que eu consiga ficar mais forte ainda Hum, entendido Tá, eu vou te dar sangue sim Ah, muito obrigado, Senhor Muzan Pegue Caraca, mas você me deu muito sangue, Mestre Muzan Muito obrigado Espero progresso de você Tá bom, Mestre, eu já vou indo Quem diria que o Mestre Muzan seria tão generoso de não dar tanto sangue assim Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou tomar dois packs e meio E os outros dois packs e meio eu vou dar lá pra loja Pra que assim eu consiga finalmente comprar aquele Kikijutsu Vamos lá então Senhor vendedor, finalmente voltei e olha só Eu quero respeito Porque aqui você tá falando com o Lua Superior 1 Kokushibo foi de arrasta pra cima Retomou o lugar dele e fui eu Entendido? Tá, ó, Senhor Lua Superior 1 É o seguinte Voltei aqui na sua lojinha furreca Porque eu quero fazer o seguinte Eu quero aquele Kikijutsu de 10 mil reais Em troca disso eu tenho muito sangue do Muzan Tá, mas quantos você tem aí? Eu tenho literalmente dois packs e 32 de sangue de Muzan Isso aí deve ser o suficiente Já que agora eu sou o Lua Superior 1 Hum, você é o Lua Superior 1? Sim Então pelos meus cálculos dá 5 mil É, aí ele me zoou, né? Tá, aí eu vou ter como pegar o Kikijutsu E se eu te, sei lá, der alguns outros Kikijutsu que eu conseguir em troca disso? Hum, quais você tem? Bom, eu tenho o Tentáculo do Kokushibo Eu tenho o Kikijutsu do Tanjiro Demon King Que você me vendeu por mil reais E eu também tenho esse Kikijutsu aqui que eu melhorei Ele tá bem mais forte Tá forte mesmo? Ele tá, eu acho que agora ele vale uns mil, hein? No mínimo Entendi E aí, quanto é que você me dá isso aí? Será que isso aí vale já os 10 mil? Tá, pode ser Vai valer mesmo, então Bom, agora eu botei o Kikijutsu Pega o primeiro lá que é o que eu quero Você aqui é o Sun King, né? Esse aí mesmo, pode pegar Tá Ah, muito obrigado Agora eu tenho o Kikijutsu muito poderoso Pera aí, eu espero que você seja poderoso Esse aqui é poderoso, né? Pode confiar Então, vou fazer o seguinte Eu vou eliminar alguns Hashiras E nunca mais volto aqui Porque essa lojinha ruimzinha aí não serve de nada Tchau Beleza, conseguimos agora esses Tentáculos aqui do Sun King E cara, eu acho que eles são fortes, hein? Beleza, agora que a gente tem esse Kikijutsu aqui desses Tentáculos Eu quero ver... Eita, pega O negócio aqui é meio louco, véi É muito interessante usar isso aqui E eu quero testar isso contra algum Hashira Será que os Hashiras vão conseguir tancar esse poder? Eu acho que não Ainda faltam alguns pra eles eliminar? Então vamos encontrar eles e acabar com todos eles de uma vez só Let's go Eu não sei que tipo de reunião que eles Hashiras ali estão fazendo Mas todos serão eliminados por mim O Lua Superion Olá! Tá, a melhor parte de tudo é o seguinte Eu tenho uma marca do caçador Porque eu tive que subir com o Kuchibo Então a questão aqui É quem vai conseguir sobreviver contra mim Sun King! Já foram dois embora! Só tem vocês dois parando pra me atacar Que peninha Inspiração da Lua Agora só falta você E... Sun King! Eliminado Olha, eu dou pra inspiração dele Peguei foi a inspiração e também o Kimono Eu finalmente me tornei o Oni mais poderoso Que derrotou todos os Hashiras Isso aí foi bem que fácil Eu sou... Ei, o que tá fazendo aqui? Tudo de acordo com o meu plano Cara, é doido Como assim? Que plano? Você tá louco, é? O meu plano era que algum trouxa Limpasse o caminho dos Lua Superiores para mim Peraí, como assim? Eu precisava de sangue do Muzan E de Kikijutsu, seus poderosos Peraí, então você me usou pra conseguir isso tudo? Sim Aí, cara, filha da mãe E o único obstáculo que tem agora é você E você acha que vai conseguir me derrotar com esse poderzinho seu? Todo sangue Kikijutsu que você me deu Eu irei usar contra você É... Aí você me quebrou Mas eu vou vencer de você Vamos ver, então Repesa-me, então, se tu é o poderoso Vem, vem, derrotar aqui o Lua Superiores 1 Ai, Kikijutsu Vou cortar sua regen Vem aqui, bichão Vem aqui, bichão Você acha que tu é forte, gente, pra me derrotar? É Até que você não é tão fraco Claro, eu sou o Lua Superiores 1 Se eu fosse fraco, eu não teria pego esse... Ai! Eu tava brincando, eu tava brincando Era meme, era meme, era meme Ô, você é fraco, hein? Olha quem fala Tá, eu preciso cortar a geração desse cara aí Porque ele é meio louco Ele fez um plano muito bolado pra poder me acabar comigo Tá, usa um pouco o tentáculo também Desviar dele aqui Acho que eu devo ter... Ele tá vivo ainda? Como é que você tá vivo? Tem Racheira Supervivo? Como é que você tá vivo? Eu não sou um Racheira, afinal de contas Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Toma! Acertei cheio Burro, muito burro Ah! Eu vou cortar sua regen Tente Cortei Vem aqui, briga comigo, briga comigo Tchá! Ele foi de arrastar pra cima Não era isso tudo, não Tchim fraco, gente Bom, e finalmente eu concluí o meu objetivo Realmente o Kikijutsu de 10 mil reais foi muito eficiente Eu consegui derrotar ele rápido E olha que ele tava no mesmo nível que eu, hein? Tchim fraco, gente